Vou começar pelo que já é oficial, que foi a chegada do zagueiro, do João Basso, vindo lá do Arouca, de Portugal, um dos principais jogadores da equipe portuguesa, que fez sua melhor campanha na história, lá no Campeonato Português, nessa última temporada. Então é um jogador que chega em alta em relação ao que vinha apresentando e agora chega pelo que joga ali do lado direito, teoricamente, para concorrer, disputar a vaga com o Joaquim, que é o jogador que atua ali naquela área. Contrato de três anos e meio, um contrato longo, até o final de 2026, 31 de dezembro. Jogador que chega em definitivo, obviamente, para o Santos. E o primeiro da zaga, porque amanhã também é aguardado o Vargas, o Costa Reiquenho que atuava pelo Milionários. Tinha o contrato até o fim do ano, o Santos trabalhou pela liberação imediata do jogador e ele já é aguardado aí para fazer tudo o que o Basto fez hoje, o Vargas fazer amanhã.